e aí nas iscas aqui no tererê olha para vocês verem olha olha 3 de uma vez olha pessoal aí olha 3 de uma vez aqui no tererê olha pegou 3 de uma vez pessoal 3 lambaril de uma vez pegando aqui para a isca vocês viram funciona mesmo o tererê olha pessoal olha para vocês verem olha para vocês verem duas aqui e outro embaixo no tererê mais duas grandonas então pessoal para quem não conhece esse aqui é o tererê pessoal já expliquei vocês aí eu tenho um vídeo lá mostrando fazer o tererê o tererê essas bolinhas aqui pessoal essas miçangas aí dois olha dois olha para vocês verem dois então tererê essas bolinhas com miçangas aqui pessoal essas bolinhas com miçangas olha para vocês verem o tererê o sol está meio quente aqui não sei se vai dar para poder ver mas pegou mais duas uma coisa deixa eu ver aqui se dá para mostrar vocês aí olha essas bolinhas aí eu vou por bem pertinho aqui tá vendo eu pesco com 5 no anzol pessoal então esse que é o tererê olha lá pessoal pega mesmo jogando agora olha lá olha para vocês verem olha olha é é rapidinho para fazer as aí pessoal estou iscando um lambari olha para vocês verem como é que é o uisco olha isso aqui não tem chumbo nenhum não tá pessoal só está na linha aqui olha o uisco é desse jeito olha lá e o tererê está puxando lá pessoal olha o tererê está puxando lá pessoal olha aí ó joga aqui ó aí o tererê está tá aqui puxando pessoal aqui pega mesmo E aí